Tô ligado, tô vendo que eu faço arma aqui véi, pra matar ele. Tem arma aqui não mano, fodeu. Ih, tem um cara no container aqui também, se não, lascou. Ai. Eu vou. Eita porra. Segui. Tem um cartão, né? Tem um cartão aqui no pé. Tá indo. Amei. Tem um cartão aqui também. Tem um cartão aqui também. Tem um cartão aqui também. O que é isso? É um cara aqui, ó, matei Um morto, um, dois em cinco Ah, ó barato Porra, o que é isso? O Pereira ficou lá moscando, né, velho? Porra, bicho, eu falei pro cara vazar Caralho, hein, Pereira, tá aí moscou que sabe, hein, Pereira Caralho Viado, matou o Pereira, velho Pelo menos eu te vinguei, Pereira Mas você vacilou, mano Falei pra vazar, velho Arruma um carro pra nós aí, Black Vê se tem um carro, uma moto Qualquer coisa pra gente vazar Se não, eu vou morrer O que é isso? Tem passo aqui Tem passo perto da gente Tá vindo, tem carro finando aí, ó Tá vindo, tem carro finando Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, negócio Tá vindo Entra no carro, entra no carro, entra no carro. Entra! Entra no carro, entra no carro, velho! Entra no carro, entra no carro, velho! Entra no carro, entra no carro, velho! O baraco já tá acabando, vem na live dele, faz um favor, que eu estou bem preocupado. Ah, beleza então. Entra, 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 entra! Entra! Caralho, viado, porra, velho! Aqui tá ligado, aqui! Você tá de costas pra ele, sai daí! Sai daí, Black! Não, Black, pra cá! Contra! Fala! Tchau! Vá! Tchau! Tchau! Obrigado. 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 Meu Deus do céu, velho. Mano, olha esse barulho aí, Black. Meu Deus, mano. O baraca, não sou meu mod, parece? E nem patrocinador? Hum? Pra mim, tem pressão que nem sou mod e nem patrocinador no Twitch. Não, espera aí, mano. Que isso agora não? Ah não, só tô falando só. Que? Ah, não morre não, viado. Ah, nem o Night tá com um negocio, que nem vou ter bugado. E aí Tchau. 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 14 kills já, hein? Tchau. Mistura na movimenta. Sai daí, sai daí, sai do monte de tiro, sai daí. Tchau, sai daí. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Ah, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Caralho, diabo. Que partida é essa, mano? Meu Deus, velho. Uteins. Tem 16 kills já hein, vai que vai 18 17 Morreu alguém que eu já derrubei, nem sei quem Tem mais dois agora hein, mais um, não, dois Esse mantinho não dá pra ver nada véi Vigê caralho, porra filha da mãe, 18 kills porra Caralho, chama agora hein É isso porra, raparela É nóis, quero sair de uma vez Obrigado 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 Obrigado